Fala gurizada, sejam todos bem-vindos aqui lá em Mostra Mecânica Automotivo e essa é a saga da combinha Gertrudes. Vão ali comprar umas pecinhas pra gente e vamos fazer mais umas manutenções na Kombi aí, porque ela tá merecendo aí. Até agora se comportou muito bem, como vocês viram de vídeo passado o rolezinho aí, tá ficando show de bola. Ai, ai. Quer dar uma paradinha em cima, ver como é que tá o motor agora, porque eu tô andando já faz uns minutos. E é isso aí. Vambora. Ai, Gertrudes, vamos até a autopeça ali em cima, no final do morro ali. Achei o motor 1500 meio fraco pra ela, mas vai embora, vai dar tudo certo. Olha, eu vou dizer que ela anda melhor que a Cambu. Mas olha aí, cara. Tem uma vaguinha aqui. É isso aí, turma. Chegamos na autopeça. Tirar o cinto aqui, que não serve pra nada, é só pra não tomar multa mesmo. E vamos ver o que a gente consegue comprar aqui, né? Deixa eu desligar a câmera. Então, turma. Olha aí, vamos ver o que a gente comprou aqui, ó. Cabo do velocímetro. Palhetas. Muito importante, né? Viajar, tem palhetas. Correia nova do alternador, mas vou guardar a velha bike que dá um chabu na estrada. Um rolamento de roda aqui. Dizem eles que é... Rolamento, RT, Kombi, Fusca e tal. Dizem eles que é isso aqui. Vamos ver, né? E o interruptor do óleo. Show de bola. E a sacola? E agora eu tenho que juntar tudo isso atrás aí. Bom, deixa eu responder aqui o pessoal. Bom, tenho que ir nessa. Vamos lá. Vamos botar o cinto e vamos lá pra outra autopeça, ver se a gente consegue brigar. Depois enfrentar um trânsito, né? Isso, eu tô atravessando a combina da rua e as pessoas correm lá pra trás da combina. É incrível isso. Errei as marchas. Morri a combina no meio do morro. Não, é incrível isso, cara. Não, mas é outro carro já pra andar. Isso. É um carro velho, mas é outro carro pra andar. Calma. Outro, tá de palha, não tá de caminhão, irmão. Cara, sabe, agora eu entendo por que muita gente que dirige Kombi não dá seta pra nada. Porque é difícil, cara. Você dá seta pra entrar nos lugares e tentar controlar o carro ainda. Porque o carro é meio indomável, né? Que era bem, a patroa disse que queria dirigir a Kombi. Eu duvido que ela vai conseguir. Mas que é divertido, é. Bom, irmão, agora eu vou rolar na outra peça e depois a gente conversa. É isso aí. Chegamos em casa. E agora o que a gente vai fazer é começar a trocar os faróis, né? Botar todas aquelas pecinhas. Amanhã, agora já é seis horas da tarde, não vou enfrentar um trânsito pegado. Eu vou comprar o brucutuzinho de água e vamos trocar o rolamento dessa roda aqui, ó. Que tá esquentando aqui o rolamento. Vamos ver pastilha, vamos ver o cilindrinho de freio, tudo certinho. E também vamos trocar o cabo do velocímetro que vai nessa roda aqui. Pra gente ergue aqui, tirar essas rodas aqui. Tá tudo certo. E no mais, é isso aí. Vamos trocar a palheta. Vamos ver se a gente consegue desentortar bem esse braço e usar o mesmo. Se não der, a gente corre atrás de outro. Esse aqui também. Vamos pintar ele de freio também. É, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Hum, tá quebrado. Já era. Tá na hora de trocar já. Vamos lá, turma. Vamos começar a trabalhar pela roda aqui, ó. Já tá tudo meio que desmontado. E a gente já começa a ver aqui, ó. O cilindrinho de roda aqui tá ferrado. O rolamento aqui, ó. Tá também, tá estouradão. E a lona aqui, ela quebrou a lona. Ficou aqui no ferro. Por que que eu tô desmontando tudo aqui? Eu senti um barulho nessa roda aqui. Aí eu achei que fosse só o rolamento. E quando eu tava andando ontem, eu vi que ela esquentou. A roda esquentou pra caramba. Deve ter freio trancado. E de defeito. Aqui ele explodiu pro lado. E aqui do outro lado ele tá travado, assim, ó. Ele não atua os dois lados do cilindrinho de roda. Então eu vou ter que trocar o cilindrinho. Trocar o joguinho de lona. E o rolamento dessa roda. E fazer uma solda ali na base do amortecedor ali, ó. Tá vendo ali, ó? Quebrou ali em cima. Mais uma solda. Então é isso aí. Vamos continuar o nosso trabalho. Que tem bastante serviço pela frente. Olha aí, gente. Que loucura, hein? Cilindrinho de roda já era. E rolamentinho aqui, ó. Também já era. Vamos desmontar tudo isso aí. E desengripar o regulador aqui também. Esse reguladorzinho aqui, ó. Bom, primeira coisa eu vou lavar isso aqui. Aí já vamos vir e ver como é que ficou. Já comprei aqui as peças pra Kombi. Então vamos lá. O retentor da Sabó, né? É o 02139. Paguei R$26,00. Que ele vai aqui em cima, ó. Belezinha. O rolamento da roda aqui, ó. O externo da Ina. Paguei R$76,00. Eu achei muito caro. Tá muito caro mesmo. O joguinho de lona que lá tá quebrado. Paguei R$25,00. Aqui achei até que justo. Tá, belezinha. O cilindro de roda aqui, ele tá faltando as borrachas, tá? Não tá vazando. Mas me pediram R$196,00, cara. Não comprei. Não vou trocar agora. Vou esperar chegar em São Paulo, daí eu troco. Lá no mercado caro, eu consegui por R$35,00, cara. É muita exploração nisso aí. Aqui no chão, olha o que eu tenho aqui, ó. Chegou os faróis novos da Kombi. Aí eu comprei o batente da porta. E o bracinho do limpador, que eu vou trocar também. O bracinho aqui do limpador, ó. Tá todo esculhambado aí. Então eu vou botar tudo novo. Já comprei as palhetas também, tudo certinho. Aí esse aqui é um pinto de pretinho pra acompanhar o outro. Tá tudo bonito. Tá aqui, ó. Tem mais peças aqui, ó. Ó. Correia, cabo do velocímetro, palheta, interruptor do óleo, as coisinhas que eu preciso. Então, o que que eu vou lá? Vamos pra cá. Ah, e carreguei o meu aparelho de solda também, né. Que vai buscar uma carga de acetileno que eu tava precisando. Então agora eu vou bater essa capa aqui. Essa capa aqui é destacável. Vou bater essa capa aqui dentro, tá. Vamos prensar ela aqui. Aí eu vou encher de graxa. Vou montar essa outra capinha que vai aqui dentro, assim, bonitinha. E a gente já começa a montar tudo aqui bonito. Já bota o retentor, deixa tudo prontinho. Coloca lá na combose, pra gente já bota as loninhas no lugar, hein. Remonta tudo e pau no gato. Vamos andar com esse bicho. Então, turma. Chegamos ao ponto que nós montamos aqui já, ó. Olha aí. Retentor, rolamento, tudo novo, ó. Tudo novo. Bem engraxado, cheio de graxa lá dentro. Agora vamos montar isso aí tudo lá na combi. Lones colocados, cilindrinho eu desmontei, limpei e reparei. Fiz teste de pressão, não vazou mais. Aqui tudo certo. Retentor colocado, rolamento batido lá dentro, ó. Isso aqui é só um calço, né. Agora a gente vai vir com um cubo. Vamos remontar o cubo, vamos apertar bem a porca, botar a cupilha. E depois a gente faz a regulagem aqui, ó. Dos freios. E vai tá zerado aqui, a gente pode terminar esse lado. Aí depois eu vou soldar aquilo ali em cima. Ih, deu. Esse serviço tá na mesa. Então, turma, já montei tudo aqui, é bonito, ó. Já botei uma cupilha nova aqui, tá. Não é prego, é uma cupilha. Tudo torqueado. Já fiz a solda do amortecedor lá. Tá lá soldadinho, depois tem uma tinta ali. Mas tá de boa. Já não cai mais. E agora a gente vai pros outros serviços. Vamos trocar os faróis. Será que vai ficar bonito? Hum? Eu acho que vai ficar bem bonito. Acho que eu vou dar uma tinta nesse carro aí por fora, falando assim, ó. Só pra esconder essas manchas. Então, turma. Estão notando alguma coisa diferente aí na Kombi? Olha só. Estalhei os faróis novos, pintei os arquinhos de preto, pintei a gradezinha e... Ah, não me aguentei, gente. Tinha meia nota de tinta branca ali de um outro servicinho que eu fiz. Peguei, isolei ela mais ou menos e taquei tinta em toda ela. Toda ela, assim, ó. Por cima dos defeitos mesmo. Pelo menos a Kombi, ó, ficou mais decente. Eu, pelo menos, achei que ficou muito mais decente. A lateralzinha ficou melhor também. Toda ela ficou mais bonitinha. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a lateral dela aí, ó. Com melhor as ondulações amassadas continuam, né? Mas a Kombi em si... Olha só como ficou, ó. Ah, tá muito mais decente, né, turma? Mas bem mais decente. Puta merda. Ah, então eu vim aqui. Eu lavei toda a suspensão aqui. Tirei todas as terras. Eu quero fazer uns ajustes. Tirar umas folgas, né? Esse lado aqui, opa, quase corri aqui, hein? Esse lado aqui também. Vou fazer uma cambagem aqui. E vou trocar o cabo do velocímetro. E aqui em cima, vocês podem ver aí. Quatro pneuzinhos novos pra Kombi, ó. Quatro pneuzinhos novos pra Kombi. E aqui tá as terras dela. Olha aí. Tirei todas aquelas terras que estavam aí na Kombi. Bom, agora eu vou trocar o cabo do velocímetro. A gente tirou a trava aqui, puxei ele. Passa lá pra dentro, liga no painel. É coisa bem simples de fazer. Aí eu vou pegar e vou fazer uns ajustes aqui, ó. É soltar esses parafusos, torcer esse quadradinho dela aqui assim, ó. E ajustar, tirar as folgas aqui, tudo bacana. Aí vai ficar tudo certo. Então, aqui no mais é isso aí, ó. Aqui tava muito cheio de terra. Ainda tem, mas eu consegui limpar bastante coisa. Aqui também, lavei bastante coisa. Tem umas ferrujinhas ali, mas... Por enquanto, tá bem bom. Opa, tem um buraco ali, ó. Ah, danada. Remendo mal feito, ó. Ah, gente. As pessoas não querem mais trabalho. As pessoas querem emprego, né? Elas não querem mais fazer as coisas direito, o serviço direito. Ah, passei por uma hoje que daqui a pouco eu conto pra vocês. Eita, aqui, turma. Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que eu faço a cambagem da Kombi aqui, ó. Tão vendo essas velinhas aqui, ó. Tem, normalmente, quatro aqui desse lado e quatro desse lado. Quatro aqui e quatro aqui. Quando tá tudo em dia, tudo certinho, essa é a regulagem. Quatro pra cada lado. Isso aqui são os selinhos que a gente já monta. Mas como a minha cambagem aqui, ela tá negativa. Que a roda, ela está andando assim, ó, né? Lá de fora do carro, lá de dentro. E a roda tá andando assim. O que que eu faço aqui, ó? Aqui, eu pego, tiro duas arruelas daqui e passo aqui pra dentro. E aqui, eu tiro duas arruelas de fora e passo pra cá. Vocês entendendo? Então, aqui eu tiro duas arruelas daqui e passo pra cá. E aqui eu tiro duas arruelas aqui de dentro e passo pra cá. Então, eu consigo fazer esse jogo aqui e acertar mais ou menos um grau, um grau e pouco aí. Que é o que eu tô precisando nesse lado aqui. Aí fica a regulagem certinho e a roda anda em pé. Tá aqui, turma. Agora tudo montado, ó. Tudo certo. Entendeu? Aí você pega e bota os parafusos aqui. Ele tem uma travinha aqui. Você vai gerar esse quadrado do sentido horário. Vai travar o que dá. Vai apertar o parafuso e travar o sistema. Depois é só ir num posto de gasolina, engraxar aqui, engraxar aqui. Tem mais uma graxeira aqui desse lado aqui, ó. E uma graxeira aqui embaixo. E deu. Tá tudo certo. Agora eu vou pegar um nívelzinho. Não é o mais padrão de todos os níveis, né? Mas olha aqui, ó. Ó, não é o melhor padrão, mas tá ali, ó. Já tá dentro do que deveria ser. Ó. Tá? Já melhorou bastante. Viu? Assim faz a cambagem da Kombi. E se tu botar no chão e tu ver que precisa fazer mais regulagem, né? E tu faz mais... De novo. Tira mais o roelo daqui e bota aqui pra dentro. E lá embaixo vai tirar o roelo daqui e vai passar pra cá. Aí tu vai cada vez torcendo o sistema, né? E é isso aí, a regulagem da cambagem da Kombi. Soltei o relógio, ó. Agora nós vamos passar o cabinho do velocímetro lá pro baixo. Ele vai vir por aqui assim, ó. Aí vai entrar num furinho que tem aqui. E vai sair lá embaixo. E a gente conecta na roda lá. Deixa eu passar aqui. Já parafuso aqui atrás do relógio, ó. Nessa rosquinha. E vai dar tudo certo. Vamos lá. Pessoal, agora sim, ó. Agora olha como a roda ficou reta, ó. Tá vendo? Ela era bem caída. Agora ela tá reta. Tá igual essa aqui, ó. Olha aí. Retinha também. Então, assim que se faz a cambagem da Kombi, tá tudo certo. Agora eu vou ali na borracharia montar os pneus. E depois vamos fazer um fretezinho aí pra um amigo meu. É, vamos ver se dá tempo de fazer um frete ainda. Botar essa Kombi a trabalhar. Porque ela recebeu muitos mimos. Tá na hora de retornar. Galera. Olha só. Deixa eu ver pra luz aqui, ó. Olha aí a Kombi, ó. Já tá cheia das tralinhas. Olha aí. Já estamos fazendo uma mudança. É isso aí. Estamos fazendo um fretezinho aqui com a Kombi. Vamos testar ela, ver como é que ela ficou, né. Acertei as cambagens e tudo. É só terminando isso aqui. Eu vou correr lá na borracharia, colocar os pneus. E a gente já vai finalizando. Estamos aqui na borracharia, botando os pneuzinhos longos pra Kombosa. E como vocês podem ver, tá ali. Já tá desmontado. Olha aqui o processo de colocar um pneu aí. Olha aí, Toro. E aí, tá desmontado. E aí, tá desmontado. Olha aí o que nós temos aqui pra Kombosa, ó. Acho que você tem um saco cheio já de ver essa Kombi, né. Mas eu quero compartilhar essa história da minha vida. Essa aventura. Essa loucura que vamos fazer, né. Hoje eu vou botar as máquinas de vidro. Tá aqui. Forro de porta, né. E eu comprei mais umas coisinhas que... Itens de segurança. Ó. Comprei cintos. Vamos trocar os cintos da Kombi. Vamos fazer uma adaptação bacana. Não tiver que esse forro de velho feio lá. Essas máquinas quebradas. Só que pra variar, tem umas peças que eu não consegui. Tá? Que é essa calhazinha que prende no vidro. Tá quebrada. O que que eu vou tentar fazer? Eu vi que ela tá mais baixa que o vidro. Ó. Tem questão aqui de uns 4, 5 milímetros. Então eu vou fazer dois furinhos. E eu vou botar com o parafuso soberbo. Só pra aguentar essa viagem. Aí chegando lá em São Paulo. Eu peço no Mercado Livre. Eu vou no Autopeça lá que tenha. Talvez deve ter, né. São Paulo tem mais coisas até. E eu troco daí isso aqui. Lá na casa que eu vou morar. É. Vai ficar tudo zeradinho, bacaninho. Que eu quero que funcione o vidro pra cima, pra baixo, né. Que é complicado não ter vidro que funcione, né. Então vamos lá. Eu vou desmontar essa máquina aqui. Já vamos começar a instalar. A máquina tira bem fácil. Dois parafusos aqui. Dois aqui. E mais dois aqui. Ela sai fora, tá. Aqui não tem mistério. A gente só vai erguer esse vidro. Apergui com a mão aqui. É. Tá bem pesado. Tem que botar um grafite aqui. Não deu. Senão vai quebrar a máquina nova de novo. Vamos. Vamos lá. Vamos trabalhar. Aí. Olha só. Eu sei que eu não estou mostrando o passo a passo pra vocês. Mas eu estou com um pouquinho de pressa. O meu tempo está curto, ó. Forro de porta instalado. Máquina de vida no lugar. E está tudo certo. A máquina de vida eu não gostei muito dela. E eu vou ter que desmontar tudo de novo pra trocar aquela calhazinha. Aí sim, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como faz o passo a passo de instalar essa máquina. Por enquanto, é só uma atualização, tá. Mas já ficou bem melhor que o forrinho de porta aqui, né. E eu fiz mais uma coisinha aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, esse banco também é provisório. Mas eu fiz isso aqui, ó. Fiz a instalação num cinto de três pontas, ó. Aqui. Aqui está o cinto que é o do meio, né. Que vai ser o passageiro do meio. Vai ser um cinto de barriga. Que vai ali. Vou botar mais um suportezinho daquele ali. E vai vir mais um cinto de três pontas lá de cá. Mas olha só como ficou esse aqui, ó. A gente puxa aqui. Né. Fiz pra minha altura. E pronto, tá. Olha aí que beleza. Pra minha altura, ele ficou perfeito. Então, daí vai tá aqui. O corpo vai ficar aqui. Vai ficar, ó. Perfeito aqui. Sou baixinho mesmo. Tem jeito. Ali, ficou ali direitinho. Ficou ali direitinho. O outro cinto antigo era lá em cima. Tem estrutura. Vai aguentar. Também. Kombi é... O legítimo carro bateu, morreu, né. Então esse aqui mais é pra... O cinto tá muito sujo, muito velho, muito feio. E esse aqui tá mais bonitinho. Vai funcionar melhor. É mais confortável e... Mas é. É isso aí, gente. Tá? Vamos correr lá. Já comecei a instalar aqui o cartãozinho ali, ó. Lá de lá ainda não. Agora eu vou pro lado de lá. E vou fazer a mesma instalação. Forro de porta, máquina de vidro, tudo. Eu não comprei esse acabamento. Porque eu vou ter que desmontar de novo. Vou ter que botar o acabamento daqui. Da tampinha quadrada. Vou ter que botar o acabamento daqui. E mexer no vidro de novo. Então depois, sim. Eu vou desmontar e refazer direito. Mas já ajustei aqui, ó. Aqui tava bambu. Agora ajustei. Tá firmezinha a ventarola. Vai pegar ventinho pra nossa viagem. E esse aí. E aqui o nosso kit sobrevivência. Acho que já mostrei, né? Já mostrei ou não mostrei? Eu vou mostrar de novo aqui. Vamos lá. Já abri isso aqui. Kit sobrevivência de todo combeiro, fusqueiro aí, ó. Um platinado. O 044 da Bosch. Que é o que nós usamos ali. E uma bomba de combustível, né? Isso aqui dá muito pau sempre. Então, já tô levando uma nova junto na estrada. Mais um platinado de reserva. Que tá lá já é um novo. E é isso aí. Dizem que eu deveria levar uma bobina também. Mas, tá muito caro agora. Eu não vou levar a bobina. Tá boa. Tá funcionando. É isso aí, gente. Tô certo. Chegou o forro do teto também. Isso que eu não vou instalar. Porque dá muito trabalho. Eu não tenho os ferrinhos. Daí teria que tirar o para-brisa. Fazer um acabamento. E eu tive uma outra ideia. Olha só. Eu vou depois dar uma arrancada disso aí. Vou dar uma limpada. Mas vocês tão vendo que o teto tá muito amassado, né? Depois eu tava pensando em cortar toda essa parte aqui, ó. Nesse arquinho. Fazer um Lzinho, o rebaixo. E fazer um teto panorâmico em acrílico fumê. Aquele acrílico escuro, sabe? Ficaria um teto panorâmico aqui na Kombi. O que vocês acham aí? Dê suas opiniões. Será que é loucura? Será que fica legal? Eu não sei, cara. Eu sou afim de mudar tudo, né? Quando o carro não tá... Ele tá abaixo de 50% de originalidade. Eu sou afim de customizar tudo e esquece. O que vocês acham aí? Um outro amigo meu me deu uma ideia de eu botar um ar-condicionado de casa. Aqueles pequenininhos. Toda a evaporadora aqui dentro do baú da Kombi. E já como eu vou arrancar toda essa parte aqui, essa estrutura toda aqui dentro. Pra fazer espaço. E vou fechar toda aquela grade, esse pisca na frente, botar o pisca mexicano. E só bota a evaporadora aqui embaixo. E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, cara. A mentalidade do barra de humano não tem limite, né? Bom, ar-condicionado é uma coisa que eu quero botar. Mas eu não sei se vai ser assim. Vamos ver, vamos ver. Se eu botar um motor AP daqui a uns meses, aí eu vou botar um arzinho original automotivo. Se eu não botar, de repente eu faço essa loucura. Eu não sei. Ah, deixa eu decidir. Deixa eu trabalhar. Vamos virar ela e vamos trabalhar do outro lado. É, como eu falei pra vocês. Não tô mostrando tudo, mas vou mostrar como tá ficando, ó. Ó, forrinho de porta aqui também novo. Máquina de vidro agora já está no lugar. É a maquininha novinha aqui, né? É o cinto desse lado aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu virar aqui. Pronto, agora deu. Ó, cintinho aqui. Ele vem. E aqui. Deixa eu botar ali. Pronto. Ó, fica. Um, três pontos. Legal. Então eu acredito que tá tudo certo agora. Já fiz uma ligação ali pro farol. Tive que eliminar o relé porque eu não encontrei relé. Então eu vou viajar só com luz baixa. Aqui embaixo também, ó. Ficou bonitinho, né? Ficou bem mais caprichadinho. Agora vamos tirar as ferramentas aqui. Vou dar uma limpada aqui dentro do habitáculo do motor. Já comprei uma correia de reserva também. Vai que dê algum problema na correia, né? Lá eu tenho o platinado e bomba de combustível. Kit sobrevivência de todo o Air Coolidge, né? Então, é isso aí. Eu espero que tá tudo aqui, tudo certo. E é isso aí. Então eu vou trocar uma tinta preta nas rodas aqui. Isso aqui eu não vou precisar mostrar pra vocês. Vocês vão ver nos próximos vídeos como é que vai ficar. E no mais, é isso, pessoal. Eu acho que terminamos os nossos projetos aqui da Kombi. Agora é só carregar as coisas e correr pro abraço, né? E ir pra viagem. Vai ter o vídeo da nossa viagem aí. Vou fazer um vlogão. Ah, pessoal que não conhece Kombi, qual seria? Tá vendo essa tampa? Tem uma mala aqui dentro. Gigantesca, ó. Olha lá. Aí dá muita coisa aqui, ó. Carregar as ferramentas aqui embaixo. E aqui em cima vai todas as minhas coisas da casa, ó. Olha aí. Olha o tamanho disso. Muito grande, né? Então é isso aí. É, tem que ajeitar aqui o para-choque só. Eu vou só alinhar ele e aí tá tudo certo. Bom, vou fazer esse serviço aqui. Organizar, limpar tudo. E a gente encerra. É isso aí, turma. A nossa Gertrude está aqui no fundo. Ela tá pronta. Já ficou tarde, a noite. Já consegui terminar toda a parte elétrica dela. Tá tudo funcionando muito bem. Foi só mais um videozinho de atualização do que nós fizemos com a Kombi, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa que aí, lá. Se inscreve no canal. Enfile as suas dúvidas e comentários. Compartilhe nas suas redes sociais. Você já sabe de tudo isso aí. Muito obrigado. E o próximo vídeo vai ser o vlogão de ida para São José dos Campos. Vamos ver quantas horas vamos levar. Vamos encher a Kombi atrás de coisa lá embaixo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu tô montando aqui. A nossa ida. Talvez eu vou passar na casa de um amigo meu, né? Porque o condomínio tem horário. Vamos ver o que vai acontecer lá. A gente carrega mais um pouquinho. E a chegada. E depois, em busca do galpão da nova oficina. Será? Será que vai ser fácil de encontrar? Vamos ver então. Até o próximo vídeo.